Eu escolho os meus amigos não pela cor da pele ou por outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho, questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles eu não quero respostas, eu quero o meu avesso. Que me tragam dúvidas e angústias e que aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Eu quero os santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho os meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim. Metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero os risos previsíveis nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem, mas que também lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos. Quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, Pois ao vê-los loucos e santos, bobos e sérios, Crianças e velhos, Nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéreo.